O mar gosta de vilão, outras quer os vigarista Umas são brabá no morro, outras são brabá na pista Tio de artigo nas costas, o moleque é ignorante A tio toma papo de rajador de traçante Faz os cana correr, bota ele pra lá Deixa eles tentar, tentar, tentar Caiu só sozinho, se levantou o montão contigo Melhor dez inimigos do que um disfarçado de amigo Pode jogar granada, grita que é tudo dois De longe vai escutar o barulho do meia-dois Faz os cana correr, bota ele pra lá Deixa eles tentar, tentar, tentar Pode jogar granada, grita que é tudo dois De longe vai escutar o barulho do meia-dois Hoje nós tá naquele pique, trajadão e cheirosão Com o cabelo disfarçado, quem que é o Wesley Safadão? Uma de Johnny Walk e mais um dois no balão Com o cabelo disfarçado, quem que é o Wesley Safadão? De longe vai escutar o barulho do meia-dois De longe vai escutar o barulho do meia-dois Quando o PH chega nas no YouTube, fudeu Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí